VITÓRIA Os mais atentos só os reconhecem os feitos E o tempo que começamos a lutar pelo respeito Quando nada preenchia os nossos pratos E os ratos faziam de tudo pra acabarmos nesse gueto Sem nada, movidos pelo vento Com as almas despedaçadas com objetos num concreto Se é um poder divino do conhecimento Eles queriam que nós fôssemos apenas um instrumento Mas lutamos contra o choque do infortunio E hoje eu dou o meu testemunho no grande altar do meu sonho Onde exorcizo com palavras os demônios E livro a minha carne fraca das picadas dos espinhos Olá, sou amigo, eu sei bem a merda pesa Mas antes que eu morra jovem, quero afastar a pobreza Pra ver a fome e a dor distante de casa Se nunca mais ver uma manha caminhar sobre as pratos Se ainda estamos em pé, a continuar a fazer Mano não é só por nós Se ainda estamos em pé a continuar a fazer, mas não é só por nós Se ainda estamos em pé a continuar a fazer, mas não é só por nós Se ainda estamos em pé a continuar a fazer, mas não é só por nós Aliados pelo destino para rejeitar o injusto Forjados em meio a dor do descalabro dos subúrbios Éramos nós noquele sonho divino que agora mantém-nos vivo Tentando mudar o mundo E a todo instante eu sinto a mortalidade que mostra a fragilidade do meu corpo vagabundo Mas, no entanto, um sonho maior que isso Ser livre é um compromisso do qual eu não abdigo A nossa gente acredita numa virada Então fomos nós incumbidos para liderar esta marcha Nesta cruzada onde sonhamos com a vitória, derrota É só um vocábulo e aqui já não se encaixa Fé de sol, Deus da miséria, o triunfo do subúrbio para o mundo Vem não, eu tô que defendo, porque não é só por nós É pela dignidade, é por tudo que acredito É pela comunidade Se ainda estamos em pé a continuar a fazer, mas não é só por nós Se ainda estamos em pé a continuar a fazer, mas não é só por nós Se ainda estamos em pé a continuar a fazer, mas não é só por nós A crença na vitória nunca as leva em causa Apesar das quedas, derrotas e falhas Disseram que desista, diz-nos só de atraso Não dizem não, é só por mim, luto por uma causa Então pausa com a tua pretensão De ver-nos falhados, jogados ao chão Irmãos, desculpem a desilusão Mas só com sacrifício faz um campeão E portanto, nada derruba a nossa persistência Tá no level rar da nossa resiliência Rompemos barreiras sem ser preferência Filhos da ação urbana são a resistência Na nossa essência não há desistência Isso deixa atrofiada a nossa concorrência E não acontece com frequência Pretos pobres suburbanos mostrando excelência E até, se você quer trabalhar E aí vai no cá que se sim Obrigado.